Oi, oi, fofuchos! Tudo bem com vocês? Nesse nosso vídeo de hoje, a Mônica será a Ladybug e o Cebolinha será o Cat Noir, é claro, né? E também teremos uma parte do desenho que ficará sem pintar, mas será que a Mônica e o Cebolinha ficarão legais? Eu acho que sim! Então, galerinha, vamos começar a colorir! A Mônica terá o cabelo azul e toda a sua roupa será na cor vermelha com bolinhas pretas. Mônica terá o cabelo azul e o acrópito azul e sol terrible por ela. Mônica terá o cabelo azul e colera Tá aí com os livros revivam. Bom, como eu falei, o Cebolinha é o Cat Noir, então o cabelo dele vai ser loiro e a roupa dele é toda preta, mas eu vou colorir a calça dele de cinza pra não ficar muito preto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As plantas de verde e os pilares de roxo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Tcharam! Aqui está o nosso desenho de hoje, todinho colorido pra vocês, da Ladybug, ops, da Mônica de Ladybug e Cebolinha de Cat Noir. Quais deles ficou mais legal, a Mônica ou Cebolinha? Ah, e qual foi essa parte do nosso desenho que eu não pintei? E espero que já saibam a resposta. Um super beijo no coração de todos vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!